É bravo, tá ligado? Uma história que parou pela metade Se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do filho Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o carro Com a filha boiadeira Nossa vida não mata Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira É bravo, tá ligado? Você está me querendo, a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando, o tom tem você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam o que fiz, se levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o carro Com a filha boiadeira Nossa vida não mata Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Obrigado.